Como analisar esse empate? Um time que conquistou um ponto que estava atrás do placar ou que tropeçou dentro de casa? Bom, vamos lá. Conquistamos um ponto que dentro da condição do que aconteceu na rodada foi muito importante. Porque nós permanecemos do mesmo jeito que a gente iniciou em relação à nossa pontuação. Mas triste porque a gente trabalhou muito para conseguir os três pontos e eu acho que a gente fez um bom jogo. Um jogo de criação de oportunidades, um jogo onde a gente controlou as ações, um jogo onde a gente teve mais posse de bola. Um jogo onde a gente finalizou muito mais que o adversário, o goleiro deles trabalhou muito mais. Eles tiveram em contra-ataque algumas oportunidades também, mas eu acho que o Ceará como um todo foi melhor. E fica um sentimento de tristeza porque nós empatamos com uma situação onde a gente fez um gol regular e o gol foi anulado no momento crucial do jogo. Em uma jogada simples, de análise muito fácil de ser feita pela situação, isso nos chateia, chateia os jogadores. E deixa a gente triste porque a gente trabalha, trabalha todo dia, toda semana. Era um jogo importantíssimo para nós. E quando, claro que a gente tem que respeitar que os erros acontecem, todos nós somos seres humanos, mas foi um erro muito determinante e que foi definitivo para nós. Porque o erro fez com que a gente perdesse a possibilidade de ganhar mais dois pontos e subir na tabela de classificação. Então eu diria que foi um erro que teve interferência no resultado final do jogo. Isso nos deixa muito tristes porque a gente sabe que isso faz parte do futebol. Mas parece que tem uma coincidência que os erros só estão acontecendo contra nós. A gente perde aqui para o Goiás, o cara impedido, três metros, o Bandeira não vê. O Juventude vai lá, faz um gol, o cara está impedido, o Bandeira não vê. Leandro Carvalho faz um gol contra o Figueirense aqui, ilícito, o Bandeira vê impedimento. Aí o hábito, os caras travam o jogo, caem dez vezes no segundo tempo, ele dá quatro minutos de desconto. Amarela, nosso time aí, situações totalmente desnecessárias. Marcam um pênalti por interpretação, aí tem um pênalti para ele interpretar, ele manda seguir o jogo, dizendo que nosso atleta caiu e simulou. Então, cara, são situações de erro. Olha quantos erros eu enumerei aqui. Que vão minando, vão desgastando, vão desestabilizando, às vezes dentro do jogo, o próprio atleta. Então, o trabalho nosso agora é transferir toda essa condição de arbitragem para a diretoria e a gente começar a recuperar o emocional dos jogadores, a parte física e preparar sem ficar se lamentando, sem ficar reclamando de nada. Estou falando hoje aqui, a partir de amanhã, eu já começo a pensar no próximo adversário, já que a gente tem mais quatro decisões e uma decisão contra o Goiás. Um jogo muito difícil, muito importante para nós. Oxa, Musca, pegando esse mote aí, faltam quatro jogos, há um certo embolamento no G4, uma disputa bem acirrada envolvendo o Oeste, envolvendo também o Paraná. Como é que você está projetando aí esses quatro primeiros jogos, sendo dois em casa e dois fora? O meu discurso é aquele que eu já venho mantendo desde que eu cheguei aqui. Eu penso sempre jogo a jogo. Não adianta. Aí vocês vejam como é que é interessante essa coisa de projeção. Se for fazer projeção, na projeção de todos, a gente tinha ganho os dois jogos em casa para o Figueirense e hoje para o Guarani. Porque, teoricamente, são equipes que estão brigando embaixo, mas que nesse momento se fortalecem muito pelo momento da competição. Os caras estão dando a vida para não cair pela rodada que aconteceu e pelos resultados que aconteceram, principalmente pelo empate do Luverdense ontem. Mas todo mundo que está em cima também está sofrendo, não é só o Ceará. O Inter está sofrendo, o Paraná perdeu hoje, o Oeste empatou, a Vila Nova empatou em casa. Então, é um momento que todas as equipes estão sentindo muito essa questão da ansiedade pelos resultados e essa questão matemática que o entorno trabalha e acaba tendo uma certa influência. Mas nós não mudamos o nosso discurso. O meu jogo da vida e o jogo da vida dos nossos jogadores vai ser o jogo do Goiás. E a gente vai se preparar para buscar esses três pontos lá em Goiânia. A gente é um visitante que sempre se apresenta muito bem e vamos preparar a equipe para esse jogo. Pensando nesse jogo, rapidinho, rapidinho. Sem Pedro Ken, sem Richardson, né, Chamusca? Já dá para pensar ali como é que vai ser feita essa formação tática. É, a gente já vai começar a partir de amanhã, né, analisar o adversário, ver a característica deles. Eu assisti o último jogo deles, já conheço um pouquinho o Goiás. E tem a volta do... tem o Raul, né, que está disponível. Então, o Raul com certeza deve voltar e a gente vai analisar as opções que a gente tem ali. Tem a utilização do Ricardinho, tem a opção do João Marcos, tem a opção do Valdo, que entrou no jogo do Inter, vem treinando muito bem como volante. A gente... o Calcaia não, o Calcaia está entregue ao departamento médico e dificilmente vai ter condição para o próximo jogo. Então, hoje, de real mesmo, as opções que a gente tem seria o Ricardinho e colocar um jogador fazendo a função do Ricardinho mais adiantado. Utilizar o Valdo ou o João Marcos, fazendo ali a dupla de volantes com o Raul. É as opções que a gente tem a priori, mas a gente com calma, a gente está na adrenalina do jogo ainda, vai pensar um pouquinho, vai analisar um pouco o adversário. E a gente tem mais três dias aí para definir.